O ato de repasse dos valores foi na Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão nesta quarta-feira, na presença de alguns vereadores, do presidente da casa, secretários e do prefeito Kleber Fontana. Do total de 7 milhões e 800 mil reais que a casa recebeu no ano, foram aplicados apenas 3 milhões e 800 mil, sendo 4 milhões e 2 mil e 199 reais devolvidos à Prefeitura. Então a gente tem um direito, um percentual de 7%, mas a gente não pega esse total percentual de 7% porque não há necessidade. Então a gente pega em torno de 1,9% do orçamento que a gente tem direito e desse 1,9% a gente deu 7 milhões e 800 para a Câmara. E desse 1,9% do valor que era 7, de 7 milhões e 800 a gente gastou 3,8% e a gente ainda está fazendo essa devolução ao Executivo Municipal de 4 milhões. Kleber Fontana recebeu o repasse e destacou a parceria entre o Executivo e o Legislativo e indicou onde o recurso será usado. Vão se somar aí para o pagamento da folha de dezembro, pagamento a credores, pagamento a férias de funcionários, principalmente da educação, da saúde, enfim. É um dinheiro que volta para o caixa da municipalidade e será pago principalmente servidores e fornecedores. De acordo com dados do Legislativo, a Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão é uma das mais enxutas do Paraná e os gastos deste ano representaram 52% do orçamento. De acordo com o presidente, para 2024 a meta é se manter no mesmo patamar. Aí já mostra a economia, a Câmara é econômica, né? E o bom trabalho que os funcionários desenvolvem e agradeço a eles também, né? Porque sem eles a gente não podia fazer esse trabalho e com certeza o Executivo Municipal vai fazer um bom proveito desse dinheiro que é a economia da Câmara.